Bom, Evandro, e na quarta-feira, dia 18, você teve uma reunião com representantes do governo na Secretaria de Gestão, né? Quem que estava presente lá? O que vocês trataram, Evandro? Bem, na verdade, Márcio, foi um ato conjunto de todos os sindicatos de servidores públicos que era a discussão da pauta única. Qual que é essa pauta única? É pra gente tentar, pessoal, mudar a política do 0,01%. Nós estamos há quase 20 anos, praticamente 20 anos, todo ano o servidor tem um reajuste geral anual de 0,1%. E aí precisa ficar fazendo essas mudanças em carreira, que isso daí é nocivo pro servidor. Porque vamos pegar a nossa carreira de 2015, sete anos depois, tem que mexer de novo na carreira, porque se tivesse uma revisão geral anual condizente com o que o servidor público merece, não precisa mexer em nada. Exatamente. É, só de inflação, de 2016 pra cá, né, Márcio? 17, né? Nós estamos com 46% de defasagem inflacionária, sem falar da valorização que não teve nenhuma. Então, essa pauta é uma pauta que os sindiguardas vêm fazendo em paralelo com a valorização salarial específica nossa, porque estão mexendo na carreira, junto com as demais entidades, demais sindicatos, conforme as imagens mostram aqui, foi um ato que aconteceu na frente da prefeitura, e aí a secretária, nova secretária de gestão, chamou todos os representantes sindicais para conversarmos lá no oitavo andar. Ela se apresentou, falou que ela está assumindo, assumiu recentemente a secretaria 15 dias, ainda ela citou por diversas vezes as nossas audiências públicas na Câmara Municipal, falou também que eles estão trabalhando, de novo, ela reiterou que está trabalhando no texto final, na avaliação do substitutivo, que será reencaminhado para a Câmara, né, provavelmente essa próxima semana, ela não deu uma data específica, mas acreditamos que seja essa semana, para corrigir aquela porcaria do PL 292 de 2022, que veio da nossa Secretaria de Segurança Urbana. Ah, Márcio, em conjunto, ela falou que estamos trabalhando em conjunto de novo, a secretária Marcela, o secretário Fabrício Cobra, e o novo secretário adjunto, Alcides Fagote, né, se não tiver enganado esse sobrenome dele. Fagote Júnior. Fagote Júnior, para representar na Câmara muito em breve. Então, como foi falado anteriormente no bloco, pelo março, pessoal, nós temos várias frentes de trabalho, e essa frente específica, a gente vem trabalhando com os outros sindicatos, porque a gente não pode simplesmente, ó, vou focar só naquilo, nós, durante o programa, falamos da isenção da DEAC, o PL do Covid, estamos ali na luta pela valorização, e agora pela pauta geral, que é a mudança da política do 0,01%. Então, pessoal, o sindicato está trabalhando em várias frentes, e, de novo, pedimos um pouco de paciência e confiança. Sabemos o que estamos fazendo, o trabalho nosso, sabemos fazer. Às vezes, as coisas não vêm no momento, na velocidade que a gente deseja, Marcio. A gente quer as coisas para ontem, é óbvio, né, as contas estão batendo ali toda hora. A inflação está quase, ela está galopante, está mais de 10%. Já, ano passado, já deu 11% e alguma coisa. Desse ano vai dar mais de 12%, com certeza. Mas o nosso trabalho, enquanto entidade, enquanto representante da categoria, e categoria que, junto, consegue mostrar a nossa força, está sentindo algum efeito, algum resultado, né, Marcio? Justamente. Eu só quero derrubar um mito aqui, Evandro, porque em alguns programas anteriores, tinha gente que fazer lá no comentário, por que o sindicato não fala da lei da Marta? Por que o sindicato não fala da lei do PT, da 13.303 e tal? A discussão salarial é justamente da lei 13.303. E aí eu te recomendo, vá ler a lei. A lei não é ruim. Lá no artigo 2º, ela fala que é para se aplicar o IPC-FIP. Ela tem um índice, o índice IPC-FIP. O que acontece é que os governos não cumprem a lei. O problema não é a lei. A lei está posta. Ela tem um índice lá a ser aplicado. O problema é que os governos não cumprem. Lá na época da Marta, ela editou a lei, acho que em 2003, ou 2003 ou 2004. E ela cumpriu, porque ela deu 2,52, 2,52, 2,59. Então ela deu a inflação do período. Naquela época a inflação girava perto disso. Os governos posteriores não cumpriram. Aí veio o Haddad lá, deu 5% em 2014 e 10,26 em 2016. Não ultrapassou a inflação, mas se aproximou. E depois do Haddad foi 0,01. Então o Haddad foi o último que deu reajuste. O resto foi tudo 0,01. Então a lei tem um índice. O problema são os governos que não a cumprem. A discussão salarial agora, quando fala de geral dos servidores, é para que ou se mude o texto da lei e obrigue a cumprir, ou simplesmente cumpra, sem mudar o texto da lei. E mesmo sendo subsídio, a gente precisa sair da política de 0,01. Com certeza. Porque ano que vem já começa a defasar de novo. Aliás, ano que vem não, mês que vem. A inflação está batendo recorde. Então, mesmo que seja o subsídio, ele dá uma respirada nos nossos vencimentos, mas começa a defasar de novo. A partir do primeiro mês já começa a defasar. Então precisa sair do 0,01. Maio de 2023 é preciso que tenha um reajuste que recomponha a inflação de 2022. Se não tiver, a gente vai, daqui 5, 6 anos, estar brigando de novo por carreira, brigando de novo por salário, porque é extremamente defasado. Isso perde tempo, desgasta e não dá o devido reconhecimento e valor para o servidor público. É quem toca a prefeitura. E de novo, pessoal, é uma política de governos. A gente precisa lutar para mudar essa política de governos. A lei, como bem pontuou o Marcio, é uma lei boa, só que fica muito na vontade de governos. Então, vão acompanhando, vão vendo o trabalho do sindicato. A gente vai divulgando as notícias para que você não seja levado a ser enganado, na verdade, por alguns mitos, algumas loiras do banheiro que existem no nosso meio. Então, vamos com calma, com paciência, pegar a informação correta e de quem tem condições de dar essas informações. E aí 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 E aí